Ok, exatamente 15 horas e 10 minutos do dia 6 de julho de 2021. Nosso segundo ano da pandemia, né? Meu filho estava perguntando quanto tempo já tem essa pandemia, pai. Mais de um ano e meio, aproximadamente, né? Então, a gente espera que antes de completar dois anos aí, a gente consiga estabilizar isso com a vacinação e também... poder voltar ao presencial, né? Não vai ser como era, mas vamos poder nos encontrar de novo, né? Deixa eu abrir o chat aqui. Ok, meu nome é Ricardo Machado, essa é a disciplina de Segurança e Saúde do Técnico de Química, aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Macau. E hoje a gente está vendo o risco químico, né? Nossa aula síncrona está sendo gravada também, para quem não pode assistir no momento. Como eu gravo essas duas... faço dois vídeos, né? Primeira etapa e segunda etapa. Primeira etapa de 45 minutos. E essa aqui é a segunda etapa. Por isso que eu repito sempre que é o IFRN e tal, para quem for assistir esse vídeo, que ele é público, saber do que ele faz parte, né? Então, é a disciplina do curso Técnico de Química, a disciplina de Segurança e Saúde do trabalho do Técnico de Química. Muito bem. Então, deixa eu voltar para a apresentação. Apresentar uma janela. E essa daqui do risco químico. Ok, deixa eu abrir aí. Só um momento. Beleza, estão vendo aí, né? Então, isso aqui é uma outra, além da Capela Química, né? Que a gente usa em laboratório. A Ana Carolina está arriando o celular. Pronto, fica aí, Ana. Depois você pode ver a aula gravada, tá? Seja um momento da aula gravada. Vai estar lá no Classroom. Então, essa aqui é uma cabine de pintura, para uso industrial e controle de risco químico. Aqui, no caso da pintura pistola, a gente tem o particular de tinta e tem também o vapor do solvente. Então, é uma cabine de pintura por cortina d'água. Outra, essa daqui, né? Você vai lá, tem uma cascata de água lá e por trás dessa cascata tem o exaustor. E você tem também a coifa, que tem a tomada de ar por cima da cabeça do operador. Aqui, claro que a gente não usa para produto biológico nem tóxico. Se usa muito em ventilação de cozinha, né? A coifa. Esse aqui é um equipamento para você higienizar, fazer restauração de livros, higienizar, ele tem um coletador de poeira. Ali dentro tem um tanque de água, ele aspira o fundo desse tanque ali, dessa cabine, é todo furadinho. E aí o pó é depositado na água. Aqui é um aspirador de fumo metálico para processo de soldagem. Tem um filtro ali também, se você consegue aspirar. E além dessa ventilação local exaustora, que eu estou retirando o material no ponto de geração, eu também tenho a ventilação geral diluidora. Então, o que seria isso? O mesmo princípio, quando você está com o seu suco muito doce, você põe um pouco mais de água ou de suco para diluir, né? Seu café ficou muito doce, você põe um pouquinho mais de leite, você vai estar injetando ar puro, ar externo puro, para diluir a concentração desse produto no ambiente, né? Mas ele já está disperso no ambiente. Então, vou diluir para ele estar em uma concentração segura. E é sempre bom ter uma saída, né? Um escape aqui, uma griga de escape. Normalmente a gente faz uma ventilação cruzada, ó. Então, põe a saída logo do lado da entrada, senão eu faço aqui um curto circuito de ar, né? Então, não é adequado sempre botar cruzado e o vento sempre entrando pelas costas do trabalhador, para poder diluir, tirar do nariz dele, né? Aquela concentração mais perigosa. Então, essa é a ventilação geral diluidora. E para essa ventilação, como não tem que vencer tubulação, eu posso usar um ventilador axial. Axial porque o sentido do fluxo é no sentido do eixo, né? Axis, né? O eixo. Então, em alguns casos, esse motor pode ser no interior ali. E quando é com alguma substância corrosiva ou explosiva, o motor tem que ser externo ao duto ali, para proteger o motor. E aí ele vence simplesmente a parede, né? Estalado na parede, para poder injetar ar puro no ambiente. E aquele ar que eu estou retirando, eu não posso simplesmente jogar no meu vizinho, jogar na empresa, ou jogar em outro ambiente onde eu possa ter alguém, né? Então, a gente tem que usar filtros, tratar esse efluente gasoso aí. No caso do particulado, a gente usa um lavador de gás, uma usina dessa de cana de açúcar, por exemplo, que queima lá o bagaço da cana para produzir calor e energia elétrica. Eu tenho que lavar esse gás. Então, se instala isso aqui antes de jogar para a chaminé, limpa o gás. Pode ser um filtro de mangas também. Tem algumas soluções aí. E finalmente, né? Não é do fim da aula, mas a proteção individual. Então, o que é isso? São aqueles equipamentos que vão proteger apenas a pessoa que os usa. No caso aí da luva, do óculos, do capacete, da respiradora. Quando é que é necessário o uso de um EPI? Quando as outras soluções falham. Não são suficientes, tá? Por exemplo, a gente está usando uma máscara biológica aí, né? Seria muito melhor eu não ter o vírus no ar, né? Mas como eu não tenho como garantir isso, aí vou usar o equipamento de proteção individual. Quem é que especifica qual EPI, qual tipo de luva, qual tipo de óculos? Eu vou usar, né? É um profissional de segurança do trabalho, tá? É feito lá um programa de gerenciamento de risco. Que está substituindo agora o programa de prevenção de riscos ambientais, que ainda é válido, né? Aqui no Brasil. Onde eu vou dizer quais riscos tem e quais são os EPIs que eu vou usar para cada atividade. Cada função. E dentro daquela função, em cada atividade, vou ter um determinado EPI. Por exemplo, você tem uma função aí no IEF, que é o técnico de laboratório. Vocês estão se formando aí. Quem sabe vocês vão ser até nossos servidores um dia aí, passando concurso, né? Vai ser o técnico de laboratório. Então, essa é a função. Mas cada atividade que essa função vai desenvolver, esse cargo, né? No caso, o serviço público é o cargo. Cada atividade vai ter um EPI específico. Muitas não vão nem precisar de EPI, né? Muitas atividades, por exemplo, as atividades administrativas, de gerenciamento, acompanhamento, atendimento do aluno. Alguns procedimentos até de trabalho no laboratório não precisam de determinado EPI, né? Alguns vão precisar do respirador, outros vão precisar da luva, outros vão precisar da luva e o respirador, o óculos de segurança. E tem uns que são básicos, tá? A vestimenta profissional, por exemplo, é básica. Você tem que ter o jaleco, né? Você tem que usar óculos sempre que for manipular, material líquido, porque ele pode se projetar nos seus olhos. Alguns vão requerer uso de luvas, também, respirador. Alguns você não precisa do respirador, pode usar só a capela. Então, é no programa de prevenção de riscos ambientais ou no programa de gerenciamento de risco, agora mais atual, que eu vou ter essa especificação. Então, eu tenho vários e tenho vários critérios, né? Por exemplo, num traje, né? Num calçado, tem que ter a resistência mecânica, a resistência química. A resistência mecânica é contra rompimento, né? De rasgar e tal. Serve também para a luva, aí, né? E a resistência química, claro, para ele não se dissolver, não se corroer lá com aquele produto que eu estou manipulando. Por exemplo, a luva de látex, se eu for usar com gasolina, ela derrete a luva, porque não tem estabilidade química, né? Então, eu vou ter que usar uma luva de PVC, um outro material, que seja adequado para aquele material que eu estou manipulando. E ele tem que ser também impermeável àquele determinado produto, que eu estou manipulando. No caso do traje, da luva, do sapato, também tem que ser impermeável ao produto, àquele determinado produto. No caso do calçado, né? Aqui, já mostrando aqui, tem alguns tipos de calçado para locais alagados, né? O sapato de cano longo, esse outro da esquerda aí é o cano médio. Existe ainda o cano curto, né? Quando pega na primeira articulação, do pé ou da mão, a gente chama de curto. O cano médio é entre a primeira e a segunda articulação, e o cano longo maior do que a segunda articulação. No caso da perna, é o joelho, né? O cano longo chega no joelho ou passa um pouquinho. O cano médio entre o joelho e o tornozeiro, e o cano curto no tornozeiro. As luvas também têm que ter essa atenção para resistência mecânica, química, resistência química, que são coisas diferentes, e impermeabilidade ao produto. Se essa luva não for usar em eletricidade, também tem que me preocupar com a resistência elétrica, tá? Se ela for para ser usada em material abrasivo, tem que também me preocupar mais com a resistência mecânica. Então, tem algumas características aí. E o fabricante me dá a tabela de resistência química, e aí eu vou escolher para aquele determinado produto ali, que está na primeira coluna, qual borracha, qual material eu vou usar ali, se é nitrílica, se é neoprene, se é látex, se é PVC, se é PVA. Normalmente o PVC é mais resistente aos ácidos, o látex é mais barato, então se eu puder usar o látex, beleza, mas eu tenho que ver se ele está verdinho ali. A legenda me diz que o verde é o mais adequado para aquele produto. Os respiradores, né? Se eu não sei o que eu vou encontrar, melhor usar um respirador autônomo. Se eu sei o que eu vou encontrar, até dez vezes o limite de tolerância, eu posso usar o respirador descartável. Alguns tipos aí, esse do meio aí, o biológico, né? E lembrar, né, que no caso aqui, de você também não contaminar. Se você está lidando com um experimento, você usa essa válvula de exalação, né? Mas se o seu experimento é uma pessoa, você não vai contaminar a pessoa, porque você também que está executando pode estar contaminado, né? Então, nesse caso, se usa essa daqui, que não tem a válvula de exalação. Essa daqui da direita. Por que que chama de N95? Porque é uma norma da NIOSH, que é o Ministério do Trabalho, lá dos Estados Unidos, a norma NIOSH 42, né? E a N95 filtra 95% das partículas, tem uma eficiência de 95% do teste com cloreto de sódio. Equivale aqui ao Brasil a P2, né? Você vai comprar uma máscara para poeira, P2, ela filtra 95%, 94%. Por isso que às vezes a gente chama de P2N95, né? Cuide aí com as imitações, né? Que aparecem um KN95, e o que que me garante que ela realmente filtra? Ah, um selo de certificação. Tem que ter o selo do Inmetro, o selo da Comunidade Europeia, o selo da NIOSH, né? Atestando que aquilo ali foi feito um ensaio em laboratório e realmente ela filtra aquele 95%. Acima de 10 vezes o limite de tolerância, as concentrações maiores, eu já tenho que usar um respirador com filtro de cartucho. E aí, claro, dependendo do material que eu estou respirando, esse filtro é diferente, né? Tem filtro para gás ácido, filtro para vapor orgânico, filtro para amônia. E se a concentração for ainda maior, 100 vezes aqui, vou usar o respirador facial, que também protege os olhos. Posso usar também um respirador de pressão positivo, que é isso, ele tem uma bomba ali, que a gente amarra na cintura, e liga com a garganta, um caninho flexível no capacete. E ali dentro do capacete, eu faço uma pressão um pouquinho maior que a pressão atmosférica. Então, o ar só sai, não entra. Essa parte branca aqui é para botar por baixo do queixo da pessoa. E aqui eu tenho a viseira de acrílico. E o filtro é aqui, nessa unidade de pressão aqui. O que a gente vê nesses filmes aí, da epidemia, esses filmes de ficção científica, se usa também em laboratório, não é só ficção. Esse aqui, você tem um capuz, e o filtro fica na cintura. E aí ele funciona oito horas, ali tem bateria, que dura oito horas, e ele me injeta ar puro, e o filtro é muito mais fácil de respirar com ele, que eu não preciso vencer a perda de carga do filtro. E aí tem vários tipos de cartuchos, cartuchos aí, dependendo do fabricante, é redondo, é hexagonal, é quadrado, é rectangular. Quanto tempo dura um filtro? O fabricante me dá um software ali, você instala lá, em função da concentração, do esforço físico, quanto mais força você faz, mais você respira, então vai saturar o filtro mais rapidamente. A umidade do ar, então vai determinar ali, esse filtro só dura oito horas, então tem que jogar ele fora todo dia, no final do dia. Ah, esse filtro dura vinte horas, então dá para usar três dias. Usa quarenta horas, dá para usar uma semana esse filtro, depois eu jogo fora, então tem o fabricante que vai me dizer. E a gente faz sempre esse teste de vedação, normalmente se usa sacarina, o que é isso? É para testar só o acoplamento do respirador com o rosto da pessoa, então tem três tamanhos básicos aí, pequeno, médio e grande, e aí você põe esse capuz na pessoa e injeta ali a sacarina, é o adoçante, esse adoçante de café, muitos aí são a base de sacarina. E aí se a pessoa sentir o gosto é porque o respirador não está vedando, aí você procura outro modelo que vai se acoplar melhor no seu rosto. No caso das luvas também, a gente tem que ter o cuidado de não sair manipulando todos os objetos que vão ser usados sem luvas, por exemplo, abrir uma maçaneta da porta, pegar num telefone, com a luva contaminada, porque eu estou contaminando aquela superfície, então tem que ter esse cuidado. E a técnica para eu colocar e tirar a luva, primeiro a gente lava a mão antes de calçar a luva, no caso do risco biológico. E aí vou calçar a luva, calcei uma, calcei a outra. Ao terminar o trabalho, eu vou retirar a luva, retiro a primeira luva tirando do avesso. Sim, ele está perguntando. Sim, quem já assinou a lista não precisa assinar de novo. Estou botando de novo o formulário aí. Quem não assinou pode assinar agora. E para tirar a luva, você tira a primeira uma virando ela do avesso, já segura ela na outra mão e vira a outra luva do avesso por dentro dessa, ou fora dessa, desculpa, né? E aí você coloca no resíduo químico ali. Esse material está contaminado ou no resíduo biológico, se for uma luva de uso em procedimento biológico. E várias luvas a gente pode reutilizar. Essas luvas de laboratório, as mais grossas ali, a gente tira a luva, guarda e utiliza novamente, tá? Em algumas situações ainda eu preciso, aqui em laboratório, eu recomendo que todo o procedimento que vocês fizerem, entrou no laboratório, já bota o óculos de segurança, tá? Porque o trabalho do colega ali pode dar um respingo no seu olho. Mesmo você não estando fazendo aquele trabalho, mas você pode estar exposto. Algumas atividades com vapor, vai pedir um óculos vedado, algumas uma proteção facial. E aí no plano de segurança lá, a gente tem as especificações. Deixa eu fechar aqui, para compartilhar. e agora vamos falar um pouquinho mais da capela. Capela química. Vou ver o outro slide aqui. Tem que tomar um cuidado, né, de segurança no trabalho com capela. Deixa eu mostrar para vocês aí. para eu também não ter uma falsa, uma sensação de segurança, que é uma segurança cenográfica, e eu não estar seguro, né? Então tem que saber usar os equipamentos. Vamos aprender aqui a lidar com essa nossa amiga, a capela química. Pronto, é importante, né, saber que ela tem uma câmara, e nessa câmara eu tenho ali uma pressão negativa, uma pressão um pouquinho abaixo da pressão atmosférica, para que o ar só entre, não saia dela. Ele vai sair, na verdade, por um filtro, por um sistema de tratamento, tá? Ali mostra de lado, eu trabalhando. Não posso ter nada dentro da capela que eu não esteja usando, tá? Tem gente que usa a capela de depósito, não é depósito, capela é vou fazer aquele trabalho, boto as coisas que eu preciso, depois eu retiro essas coisas, né? A não ser que seja um processo contínuo, vou botar ali um reator nessa capela, só vou usar ela para isso, pronto, aí fica ali o material. Mas como o nosso laboratório é de ensino, ele tem que ser flexível, né? Então a gente vai ter cada dia um procedimento diferente, cada um procedimento diferente. É sempre bom a gente planejar as etapas do nosso trabalho, o roteiro, no caso do ensino, aí o roteiro da aula, o que eu vou fazer, do que, o que materiais eu vou usar e que sequência eu vou usar. Sempre ligar a capela dez minutos antes, tá? De abrir os recipientes, para que ela entre em fluxo contínuo, tá? Para que o arco já tenha uma velocidade ali para arrastar o material. No final do trabalho, é bom também a gente deixar mais dez minutos ela ligada, cinco até dez minutos, tá? A gente fecha a janela, não fecha totalmente, deixa três centímetros. Para que o ar consiga entrar por baixo, para sair por cima. E deixa mais dez minutos para fazer a purga, fazer a limpeza daquele ar que sobrou ali. Se eu desligar, o material volta, né? Então eu deixo mais dez minutinhos. Trabalho com a janela baixa a trinta centímetros, só para caber minhas mãos ali. E eu não tenho que armazenar as coisas no interior, só o que eu estou usando naquele experimento. Sempre é bom vocês estarem a mais de dez centímetros da borda, não trabalhar encostado na borda da capela, porque qualquer derramamento que tem ali vai contaminar vocês, né? Então a gente está uns dez minutos, dez centímetros, desculpa, afastado da borda frontal. Então, quando eu aciono ela, se eu acionasse, eu abria meu recipiente com o produto concentrado ali dentro sem ligar o... para depois ligar o material, ele vai vazar, né? Essas partículazinhas ali. Então a gente aciona antes para ele entrar em regime permanente. E sempre planejar o meu trabalho. Aqui tem alguns tipos ali. O planejamento do trabalho, gente, é parte do trabalho, tá? Tem gente que não quer fazer para não perder tempo, né? Por exemplo, o cara vai trocar uma lâmpada no ginásio lá do campus. Pensar em como fazer e montar o andame demora mais do que a troca da lâmpada. Então você tem que desarmar a energia, montar o andame, ancorar, vestir todo o EPI, explicar para todo mundo o que vai acontecer, fazer. Aí você sobe, troca a lâmpada, desce, depois vai desmontar tudo isso, né? Então isso é parte do trabalho, né? No planejamento do trabalho. Tem alguns tipos de capela, capela de janela, capelas para materiais. E a técnica para ferir, esse é um anemômetro também, só que é um anemômetro de agulha. usa essa norma europeia aqui, da comunidade europeia. 14.175. Você vai marcar 9 pontos na janela da capela, com a janela aberta, e você vai mensurar a velocidade do ar nesses 14 pontos aí. Tem a distância em milímetros ali embaixo, a cota A, B e C ali, 100 milímetros, o B 400 milímetros, o C 400 milímetros também. E aí você mede e vai comparar numa tabela lá, se está dando a velocidade de arraste suficiente para esse produto não sair ali dentro da capela. E para encerrar a aula, temos ainda 10 minutinhos, falar de segurança em laboratório, depois a gente pode jogar o joguinho ali do foguete com a segurança em laboratório. aqui, layout de laboratório, desculpe, e segurança em laboratório. Ó, layout, gente, deixa eu compartilhar aí. Deixa eu aparecer para vocês aí. E aí, agora, apareceu? Ligue aí no chat, quem está vendo esses fluxos de processos. O fluxo é por onde o processo de trabalho caminha, tá? Então, assim, normalmente a gente faz um diagrama chamado fluxograma, né? E o layout do laboratório tem que ser feito para isso, né? No nosso caso, que é um laboratório de ensino, não é? Um processo industrial, no processo industrial a coisa é feita sempre do mesmo jeito, né? No nosso caso, a gente tem que ter uma flexibilidade para que cada aula vai ser diferente, né? Cada atividade vai ser diferente, e eu possa montar. Então, esses fluxos vão ser os nossos roteiros de aula, né? Ah, roteiro da primeira aula de química orgânica, tal, né? Então, tem lá o que a gente vai fazer, um título, tal. E a gente desenha nessa simbologia aqui, ó. O que é cada símbolo desse, né? As setas indicam o sentido, claro, né? Ó, quando é um losango, é um ponto de decisão. Então, ali, coisa, vai para a direita, se não, vai para a esquerda, tá? E... Quando gera um documento, um relatório, é aquele simbolozinho aqui, tem essa ondinha aqui embaixo, né? Tá, ó, tá gerando um documento nessa etapa. Então, cada etapa do processo, cada caixinha, cada retângulo desse, é uma etapa do processo. Preparar a bancada, tal, 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 tal. Ligar a capela química, tal, tal, tal. Vou avançando com as setinhas, né? E aí, sim, com esse fluxo, com os tipos de aula que a gente vai administrar naquele laboratório, a gente constrói o laboratório. Então, tem vários... Normalmente, se usa uma bancada assim, multifunção, né? A gente trabalha em pé, que é mais fácil de se movimentar. Pode usar uma bancada, mas o banco, né? Mas o banquinho é mais alto para poder ter a opção de sentar ou trabalhar em pé. A mesa de trabalho em pé, ela é um metro de altura, tá? A mesa para trabalho sentada, como essa que eu estou aqui, é 70 centímetros. A mesa do laboratório tem um metro para poder ficar na altura do meu cotovelo. E ali, algumas prateleiras em cima para o material que eu estou manipulando, né? E é o canto ali, local para lavar hidraria. Ó, esse aqui já mostra as capelas e os armários com ventilação. Tá no canto direito aqui. Deixa eu passar o motor. Armário com ventilação para guardar reagente. E aqui a capela e embaixo também é ventilado. O armário embaixo da capela. Dentro da capela só tem o que eu estou usando naquele experimento. E aqui as bancadas onde eu vou fazer com o material já mais diluído. Eu vou diluir o concentrado lá na capela e depois eu faço os procedimentos na bancada com uma concentração mais segura. Tá? Então, tem algumas opções aqui. Desenho de laboratório. Ó, a gente faz assim, hexagonal. Normalmente, laboratório de química para o ensino básico aí, né? Até o nono ano se faz assim para botar o grupinho uma pessoa olhando para a outra. O que eu tenho que evitar é isso aqui, ó. A bagunça, né? A desordem. Desordem é prato cheio para incêndio, para acidente, para doença, tá? Esse é um mapa de risco. A gente já viu o T.V.O. sobre isso, né? O vermelhinho ali, o risco químico, o amarelo, o risco ergonômico. Então, o tamanho do círculo indica a intensidade desse risco, né? E muitos laboratórios vão pedir também porta dupla. As portas sempre abrindo no sentido de saída, de fuga. E essas portas não devem ocupar espaço do corredor, tá? Então, é muito comum a gente fazer a porta recuada aqui para dentro do laboratório. Eu perco uma pequena área do laboratório, um metro quadrado, e a porta abre no sentido de fuga sem bloquear o fluxo do corredor, porque em uma emergência eu tenho que ter a rota de fuga, né? Como a gente já estudou lá na nossa aula de incêndio. Então, faço esse recuo aí da porta. E aqui tem algumas dimensões mínimas, ó, entre equipamentos no mínimo 60 centímetros, os corredores principais do laboratório, um metro e vinte, as passagens entre uma bancada e outra aqui, 80 centímetros, que é a largura da porta também, 80 centímetros, a altura da bancada entre 90 e 100 centímetros, tá? O pé direito, três metros, 300 centímetros. Umas dimensões mínimas. Esse 90, eu falei muito em um metro, né, pelo trabalho em pé, mas você tem que considerar que você vai ter acima da bancada, né, uma vidraria, né, que normalmente vai ser 10 centímetros também e a tua mão vai estar na altura aqui da parte de cima, tá? Então, entre 90 até, depende do processo de trabalho, entre 90 e 100 centímetros, que seria um metro. Ok. Eu queria agora ver se vocês podiam jogar aqui o Socrative, tá? Entrem aí no Google, vou botar aqui no, vou botar aqui no chat o caminho ali, tá? Para a gente jogar o joguinho do foguete. Alguém está com alguma dúvida? Deixa eu pegar o Socrative aqui. Ó, vocês vão entrar como estudante, tá? Vou botar aqui na legenda. Ó, clique aí, entre no Socrative, aí bote lá como estudante, bote o seu nome e eu vou dar o código agora para a gente entrar no jogo, tá? Esse é um jogo que vocês vão responder o questionário, vai andar um foguetinho aqui, depois vocês olham no filme aqui, vai ser bem legal. Tá? E o jogo sobre segurança em laboratório. Vamos ver se dá certo. Diga aí, Nóvis, pode falar. Você acha aí que a tua internet roda esse joguinho? É, não, quem não for jogar pode sair da aula, não tem problema, tá? A gente só está com mais cinco minutinhos de aula. Tá? Você pode também assistir aqui o jogo, eu vou botar a tela aqui no celular, o foguetinho andando, dá uma olhadinha aí. A internet não está muito boa, né? Ok. Beleza, então vamos lá. O código do jogo é 28, vou digitar aqui, 28J6QXN. 28J6QXN. Não, não vale ponto não, gente, só para a gente fixar o conteúdo, tá? Só para se divertir um pouquinho aqui na aula. Vai valer o ponto, porque aí você vai ficar mais esperto e vai acertar a atividade lá na tarefa do Google Sala de Aula. O login, faça um login como estudante aí, às vezes ele pede o seu login do Google aí, do Gmail, como a Isabela está perguntando. Eu vou apresentar aqui a minha tela inteira agora, que é... Tela inteira. Vou apresentar aqui o Socrates. Pronto. Ninguém entrou ainda, vocês estão vendo aí, deixa eu ver. Vai aparecer a tela do Socrates lá. Vocês vão entrar com aquele código, ele vai separar vocês em três equipes, em cinco equipes, desculpa, de maneira automática. E aí vocês vão responder as questões e o foguetinho vai andando. não entrou ninguém ainda, deixa lá. Quem consegue? Entrou uma pessoa agora. Já está andando, né? Aqui o pessoal do Lima, Blue, aí, ó. A equipe Lima sempre ganha, hein? Normalmente a azul ganha, porque quem entra primeiro vai para a azul, né? mas aqui tem algum furioso aí na equipe Lima aí que está indo melhor. Muito bem, equipe azul na frente. Vamos lá. Os mais furiosos. Vamos ver quantas pessoas que a gente está jogando ali. Peraí aqui. Já temos... 11 pessoas jogando, hein? Olha, o azul está na frente ainda. Lima empatou. Muito bem. Já morreram? Quem mais tem que responder aí. Quem chegou no final, espere os outros colegas responderem, né? Porque é a equipe. O meu não tem português, mas não tem português. Não tem português? Tipo, eu botei, aí está... Peraí. Aí ficou em português? Às vezes ele traduz automático ali. Aí, eu botei em português, porque não foi. Aí está, tipo... E também não tem inglês, é tipo... Kitam, Bien, não sei o que, não sei o que lá. Em algum lugar dá para botar o teu nome e aí aparece o questionário em português, tá? Não precisa baixar não, Isabela, é só entrar no navegador de internet com aquele endereço que eu passei ali no chat, ali, ó. B.socrative.com barra... Aí você entra como estudante. Students. Deixa eu ir lá para a gente já parar a apresentação. Ó, já está lá, o Magenta está quase ganhando. Vamos ver se o Magenta ganha e eu paro aqui. Só falta uma pergunta. O PIT está em segundo lugar. Vamos encerrar aqui que já está encerrando a aula. Deixa eu ver o resultado que que deu aqui. Equipe Magenta. Vamos ver o resultado. Segurança em laboratório. Eu queria ver qual foi a equipe que ganhou, ele não está me dizendo aqui. Show nomes. É, ele só está me dando o resultado individual. acho que quem acertou mais aí foi a Carla, aceitou 60%, a Eduarda aceitou 70%, Maria Eduarda e a Lara também acertou 70%. Ok. Parar o compartilhamento. Acertou quase tudo a Levitória também. Então, tá, gente. Muito obrigado. Procurem ver até amanhã. Aí vocês encerram aquelas atividades lá, refaçam as que não fizeram, que tem nota baixa lá, até a semana 5, tá? E agora já vão começar, começando a fazer a semana 6 para a gente ir para o segundo trimestre, né? E vocês me avisam lá no WhatsApp, quais tarefas vocês fizeram, tá? ver se hoje ou amanhã. Amanhã eu já vou dar um pente fino ali e vou atualizar o swap, tá? Beleza, então. Tchau, tchau. Muito obrigado. Parar aqui a gravação. Tchau. Vamos lá.